O O O O O O O Fazendo o som O O O O O сделали som De tętura Deixa o som da música fazer você dançar Com o pé e a pressão a festa não tem hora pra acabar Por isso salta o corpo, dance, dance, até se canse A alegria da night é fazer, fazer você dançar Lá esquerda, lá esquerda Minho C10 É o UFC fazendo o som, fazendo o som É o UFC fazendo o som, fazendo o som É o UFC fazendo o som, fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar Com o pé da pressão a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Lá esquerda, lá esquerda É o UFC fazendo o som É o UFC fazendo o som Fazendo o som É o UFC fazendo o som Fazendo o som É o UFC fazendo o som Vai, vamos, vamos, vamos É o UFC fazendo o som É o UFC fazendo o som É o UFC fazendo o som Vai, você morou E tá com o rei Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado Eu fico choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianto hoje a festa parra Todo dia Se minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou e fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Minheiros TV E nada de harem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu vejo o choro, apaixonado Quando do meu lado eu não tenho ela Do que adianto hoje a festa parra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é o meu amor, me conquistou, dominou e fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Alô Diego do Paredão, Alex CD, DJ Marcos Danilo, Tio Rocha CD, Elion Macede, que é o meu xodó Em nome de RG Estúdio, 5 dos Paredões, Alô Caio da Migueira, Cê Morão e Paco Rai Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não há amor, te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não há amor, te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu me perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Alunzinhos divulgações, Diego do Paredão, Alécio, CD Dinho Rocha, CD, Luciano Silva, Mês, Neguinho, CD Estraga e som de mala Alô, coxinha, não vim de preparar o Itaco, Rai Suco, CD, ao piseiro, paredão Bolta do rolião, bora beber, bora beber que amada difícil O pai também sabe falar de amor Já foi uma novinha Não tem ser humano no mundo que possa Comparador que agora eu tô sentindo E tudo que passa eu lembro de você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu E meu CDX Nelson, se não morrer Atenção Não tem ser humano no mundo que possa Contar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que passo lembro de você Olhando pra mim com esse sorrisinho Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais seu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Bota pra cima que foguete não tem Vai dar pressão, chegou Alô, já de filme Alô, L7 divulga, L7 divulgações Tocada aí meu cumpade Fatorino do grave Alô, tala e sua atualizações Pro Alves, com Pedro Cheguei Luz, sorriso Melhor reto é pós de paredão do meu Brasil Chegou De longe eu te abstei De longe eu te abstei Bateu a sintonia Papo que eu viajei Querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar Vou te levar pra outro planeta Joga pro Venom Joga pra lua, vai Joga pra lua, vai De longe eu te abenchei, bateu a sintonia, papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te viscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Vai matar o véio Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, joga pra lua, vai Joloião, alô Maxwell, gravações Jamson Duarte, esse é moral, ele tá no rei Reinaldo, gravações, Juá, cem mil graus Alô, Edvano, filma, luz e o atualizações Sweet dreams are made of you Who am I, who just are free? A gente fala que o mundo vai na peça chegou Se everybody is talking on something Something I want to feel Something I want to feel R. G. Sabel Morte Andams Essa novinha tá parada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de me acertar Vem sentando pros crianças, hoje a noite vai gerar Essa novinha tá parada, muito louca de bala Ela saiu de casa, doida pra se envolver Ela gosta de sentar, gosta de me acertar Vem sentando pros crianças, hoje a noite vai gerar Tchau, olha, mano, eu vou lá Quando a vida vem com cima e na xeréca toma, 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 toma Se a gente se lade ali, não me mind to disappear I tried to hurt and said to see Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to use you Some of them want to be a vaga Essa bovinha tá tarada, muito louca de bala Ela saiu de casa doida pra se mover Ela gosta de sentar, gosta de me acertar Vem sentando pros cria, que hoje a noite vai gerar Essa bovinha tá tarada, muito louca de bala Ela saiu de casa doida pra se mover Ela gosta de sentar, gosta de me acertar Vem sentando pros cria, que hoje a noite vai gerar Eu vou poligodir Com aquela vida vem com cima e na xereca Toma, 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 toma Com aquela vida vem com cima e na xereca Toma, 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 toma Com aquela vida vem com cima e na xereca Eu vou poligodir Eu vou poligodir Sweet dreams are made of the earth No way to disagree Enjoy the world and the seven seas Everybody is looking for something Some of them want to be a vaga Some of them want to get used by you Some of them want to be a vaga Some of them want to be a vaga wouldivale you Oh 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 leornam дальше Beber U år dintiparevou No meu Brasil, chegou O M5 dos baredóis Eu sexta-feira meia-noite parei na conveniência Maldinho de gel, Lafarina de mena Pra ver se eu tirava o gosto, o desgosto que eu tava de beijar a boca, que não era dela Nem 10, 20 ou 30 sentada da bandida, mas safada vale uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada, mas nenhuma se compara as fotos que cê me mandava Cê me nua, ô cê me nua, cê me nua Ai que saudade que eu tô, aquele louco cheio do seu perfume De 199, camisinha de sabor do Banco da Amarosa Mola, desce e mola, só faz saudade que eu tô Aquele louco cheio do seu perfume De 199, camisinha de sabor do Banco da Amarosa Mola, desce e mola, só meu camisinha de sabor do Banco da Amarosa Mola, desce e mola, só Múmbio C10 Já tô há três dias virado, bebi um engradado Só pra ver se engriagado eu esqueço a desgramada Só de cigarro eu já fumei uma sucora E tá impregnado o cheiro daquela danada Traz a dose de Alambique, mineiro, de Canacaiana pura Me dá coragem aí eu ligo, ligeiro e na cara de pau Mesmo eu peço uma foto, cê me nua, cê me nua Peço uma foto, cê me nua, cê me nua, cê me nua Saudade que maltrata, como é que apaga da minha mente Essa marvada eu tô vivendo na margaça E falcão vira lata, tô só pó da bagaça É só Deus a minha causa, situação de dodó Dormindo na calçada, no banco da praça Vim tentar ser o avelar e deixou na pior Não sou um delinquente, vagabundo nem nada Só um cara carente, mas eu tô amando só, eu tô amando só Ai que saudade que eu tô Bateu e loco, cheiro do seu perfume de 199 Camisinha de sabor, no banco da Maroc Mola, desce e mola, só Ai que saudade que eu tô, naquele loco Cheiro do seu perfume de 199 Camisinha de sabor, no banco da Maroc Mola, desce e mola, só Camisinha de sabor, no banco da Maroc Mola, desce e mola, só Em nome de Play Hits Digital É o registro de alojador da mídia O nega, vai matar o velho Chega, vem pra cá Pois vai começar o desafio Do taratata, vai aquecendo Não pode parar Subiu, desceu, agora é só metralhar Chega pra cá Pois vai começar o desafio Do taratata, vai aquecendo Não pode parar Subiu, desceu, agora é só metralhar O Ninho C10 NG Velocidade 2 Velocidade 3 Chega, vem pra cá O F5 O F5 O F5 Chega, vem pra cá Pois vai começar o desafio Vai aquecendo, não pode parar Subiu, desceu, agora é só metralhar Chega pra cá Pois vai começar o desafio Vai aquecendo, não pode parar Subiu, desceu, agora é só metralhar Velocidade 3 Velocidade 3 Velocidade 3 Velocidade 3 Velocidade 3 Velocidade 3 Eu vou pra maquejada, hoje vai dar bom Pegar as vaqueirinhas, ligar o meu som Já tá todo no esquema e sente a pressão Esse solo em um toque, ela desce até o chão Com o dedo na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim E o radeiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o radeiro fica doidinho Minha CTS Alô, meu parque, Maria Nunes, alô, seguindo o buquê Eu vou pra maquejada, hoje vai dar bom Pegar as vaqueirinhas, ligar o meu som Já tá todo no esquema e sente a pressão Esse solo em um toque, ela desce até o chão Com o dedo na boca, em frente do paredão Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Alô, chiquinho do porro Desce, sobe, se tá no repetor, tu vai Tu cadai, meu compadre Tu cadai, tu vai Paco, tu planta, tricão Ô, ô, ô Ô, boião NÃO Tchau, tchau.